Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do dorama sul-coreano na direção do amor ganhar uma segunda temporada. E vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix e o JTBC, que é o canal original do dorama, ainda não falaram sobre a possibilidade de na direção do amor ganhar uma segunda temporada. Porém, mesmo que os doramas não tenham a tradição de ganhar um segundo ano, eu acredito que na direção do amor tem grandes chances de ganhar uma nova temporada. E eu digo isso pelo fato do dorama ser um dos maiores sucessos do canal JTBC, não só em crítica, mas principalmente em audiência. Inclusive, na direção do amor teve números incríveis de audiência lá na Coreia do Sul. E caso o JTBC e a Netflix realmente renove na direção do amor para uma segunda temporada, a grande pergunta que fica é, quando o novo ano do dorama chegaria na Netflix? Eu acredito que caso a renovação realmente aconteça, a segunda temporada do dorama sul-coreano chegaria na Netflix daqui a 15 a 24 meses. Ou seja, entre julho de 2022 e abril de 2023. E você, já assistiu a primeira temporada de Na Direção do Amor, gostou do que viu e não vê a hora do dorama ganhar uma segunda temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o arroba e rickalfstv. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!